E mano, com certeza essa é a cena mais polêmica dos animes dessa temporada, quer dizer, desse ano inteiro. Foi um baita de um balde de água fria, nas pessoas que estavam acompanhando semanalmente se deparam com isso. Por motivos óbvios, é melhor parar essa cena por aqui, mas antes eu tenho que admitir que o anime soube minimizar essa cena, no mangá é tudo explícito. Mas mesmo assim, pra mim, essa cena continua completamente nojenta, e seja mimimi ou não, esse é o motivo de eu parar completamente de acompanhar esse anime.